Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você dança pra valer, vai dar um estufo e vai até o amanhecer Dança, menina, no seu portão de violão Dança, menina, me mexe com o seu plural E Marcelo tá voltando pra acabar Oh, lele, oh, la, la, la A galera tá voltando pra quebrar E o senhor, oh, lele, oh, la, la, la Secretário está voltando pra quebrar Oh, lele, oh, la, la, la As pertinhas tão voltando pra quebrar Eu disse, lele, oh, la, la, la Secretário está voltando pra quebrar Oh, lele, oh, la, la, la Essa galera tá voltando pra quebrar E o senhor, oh, lele, oh, la, la E João de Jorge tá voltando pra quebrar Oh, lele, oh, la, la, la E o grano tá voltando pra quebrar Como é que essa batida Vai tão gostoso Você dança pra valer Vai tão gostoso Vai até o amanhecer Dança, menina No seu corpo de violão Dança, menina E mexe com o seu coração Eu disse, lele, oh, la, la Secretário está voltando pra quebrar Oh, lele, oh, la, la Essa galera tá voltando pra quebrar E o senhor, oh, lele, oh, la, la A fia de pia tá voltando pra quebrar Oh, lele, oh, la, la Essa galera tá voltando pra quebrar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau